A gente segue ainda falando sobre essa questão do transporte público, porque não é de hoje que o serviço de transporte público em Três Lagoas é alvo de reclamações. Há anos, os moradores reclamam do serviço. O assunto, inclusive, foi tema de debate na sessão de ontem da Câmara Municipal. O transporte público em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações de passageiros, principalmente pela falta de informações sobre horários dos ônibus, a ausência de pontos cobertos e tempo excessivo de espera entre as linhas. Por outro lado, as empresas que anteriormente operavam o serviço justificam baixa demanda, alegando que a população de Três Lagoas não tem o hábito de utilizar o transporte coletivo. O vereador Alemão Talvão usou a tribuna da sessão para falar sobre a situação do transporte público. Veja só, nós temos, como eu disse, uma população em Três Lagoas que nem toda ela dispõe de veículo. Não é todo mundo que tem uma moto ou um carro para se locomover. E eu tinha questionado anteriormente o porquê que a empresa concessionária do serviço público de transporte coletivo não realiza o transporte aos domingos e feriados. Ora, a população, eu entendo que se tiver à disposição esse serviço, poderá usar para visitar seus familiares, para, inclusive, ir até o shopping ou uma área mais distante, aqueles que não dispõem de veículo. E recebi a informação de que não havia solicitação por parte da secretaria, para que não haveria demanda para colocar a circulação de ônibus aos domingos. Mas eu disse que se esse transporte estiver disponível, a população vai usar sim. E aí a empresa concessionária Rabone nos informou dessa maneira. A partir do próximo ano, Três Lagoas terá uma nova empresa responsável pelo serviço de transporte público. A empresa Viação Corumbá, com sede em Corumbá, ela venceu a licitação pelo valor de 74 milhões de reais para operar o serviço em Três Lagoas pelo prazo de 15 anos. E eu espero que essa empresa que venceu a licitação venha ofertar ônibus aí com uma frota renovada, inclusive com ar-condicionado, a exemplo do que houve agora cedo, um acidente em Três Lagoas, onde um ônibus em condições visivelmente precárias, por falta de freio, ora, como um ônibus desse, então, trafegava em condições com a mecânica inadequada, causando um acidente que poderia ter causado vítimas, né? Então, essa foi a minha fala, porque não é possível, né, uma cidade do porte de Três Lagoas, nós temos que ter uma empresa que preste um serviço de qualidade à população. Ela merece. Durante o prazo de concessão, a empresa Viação Cidade de Corumbá deverá investir 9 milhões de reais na modernização da frota e em novos equipamentos, uma medida que visa melhorar a qualidade do transporte local. Entre as metas da nova operadora estão a inclusão de sistemas de monitoramento por câmaras nos veículos, o que vai garantir maior segurança aos passageiros e contribuir para reduzir casos de vandalismo. O contrato também estabelece a adoção de um sistema de bilhetagem eletrônica para facilitar o controle do uso do transporte. Esse sistema contará com equipamentos instalados, tanto em veículos quanto em pontos de operação, permitindo uma gestão mais eficaz e transparente do serviço.